Beleza, então, mano, acontece que eu gravei o vídeo inteiro, mas eu esqueci de apertar o botão gravar. Então, assim, agora tamo aqui, velho, Verhooked, estamos no segundo mapa da história dos zombies. Então, assim, já jogou Natia no Totem faz mais ou menos um ano, né? Não sei nem porque eu demorei tanto pra trazer a continuação, mas tamo aí pra jogar o segundo mapa, que é a Verhooked. E que, pela primeira vez, agora a gente tem coisinhas interessantes no mapa, vogo Juggernog, vogo Speed Cola, vogo Quick Revive, vogo, assim, vários perks, né? Double Tap. É, são esses quatro, basicamente. Mas a gente agora tá vendo o primeiro mapa com o conceito Core, núcleo dos zombies, que vai permanecer daqui pra frente, vamos falar assim. Esse mapa é, tipo, muito creepy, tipo, pra caralho. Tem umas horas que você escuta uns caras gritando nos bequinhos que você só ouve, tipo, bem no cantinho. Aí você vem pra esse cantinho, você ouve um bebê chorando, um piano tocando, assim... Imagino que quem jogou na época ficou bem agraciado com pesadelos por uma semana. Nessa época a gente também não tinha personagens originais, eram personagens genéricos, mas, assim, já bem menos genéricos do que os que a gente tem hoje no Cold War, porque esses aqui tinham falas, né? Eles conversam durante gameplay, eles xingam zumbis, eles comentam coisas do mapa, tipo, bem, meio vagamente. Nessa época eles não eram, tipo, importantes, mas hoje a gente sabe o nome deles, né? Um é o Smokey, um é o Joe Banana, um é um que eu esqueci o nome, mas foi revelado o nome deles só no BO4, que na verdade foi o Soldado Sem Nome, o Marine Sem Nome por muito tempo. E o último é o Dempsey. O Dempsey, que a gente conhece dos últimos, dos primis, é um dos personagens da Verhux. Esses quatro vieram salvar o colega deles, o Peter McCain, que tava infiltrado, né? Ele é um Marine dos Estados Unidos que tava infiltrado no Grupo 935 pra descobrir o que os alemães estavam fazendo aqui na Segunda Guerra, nos seus experimentos. Já que o 935 tava fazendo trampos pra Alemanha, é, mano, da Segunda Guerra, então, assim, acho que faz sentido ter um espião pra espionar o que eles estavam fazendo. Só que ele acabou sendo descoberto, ao que tudo indicava, e mandaram esse esquadrão pra salvar ele, já que o Peter McCain tava aqui na Verhux, mas quando eles chegaram, o Peter já tinha vazado, e o Todo Mundo 935 também já tinha vazado, só tinha sobrado um asilo, né? Um manicômio cheio de zumbi, que é, não comenta teu cu. Claro que tudo isso foi ser topado um pouco depois, já que nessa época, aqui especificamente desse mapa, a história ainda não tava sendo desenvolvida, ela começou a ser levemente desenvolvida no próximo mapa, que é a Shinonuma, e aí, finalmente, tipo, foi levada a sério e começou a ter uma história de verdade a partir da Dare Heads, né, que é o mapa que veio depois de Shinonuma, o quarto mapa do oritório, o quarto mapa da história dos homens. Morri, nem fudendo, nem fudendo, eu vou pular de um prédio agora. Estão sendo agraciados com a minha gameplay no mouse e teclado, ou seja, uma merda. Aí, eles falavam um pouco, eles tinham algumas falas, umas coisinhas que diferenciavam os personagens de serem, tipo, só personagens de Goda Knight no Totem, né, que eram meio silenciosos, não falavam nada, não tinha porra nenhuma pra você ouvir na gameplay, além do zumbi fazer... Eu só não sei dizer se o Dempsey, no World at War, tem o mesmo dublador, o mesmo voice actor, na verdade, do BO1, né, dos mapas em que ele já era um personagem importante, talvez até da Dare Heads, né, e da Shinonuma, né, que ele também, na verdade, foi a primeira aparição dos personagens, que no caso é o Steve Blanc. Inclusive, é muito legal comentar que os dubladores... Os dubladores não, é porque, na verdade, não é dublador, né, um monte de gente pega no pé, e é verdade, porque dublador é quando você tem um material fonte, né, você tem, tipo, você pega uma coisa em inglês e traz pro português. Se você tá fazendo uma voz pra um personagem de um jogo que tá sendo desenvolvido no Brasil, por exemplo, é voz original, é voice actor o nome nos Estados Unidos. Então, o voice actor, os voice actors dos zombies, todos são voice actors que são muito grandes na indústria dos games, então eles aparecem em vários jogos se você jogar em inglês. No Batman Can City, por exemplo, todos os voice actors dos zombies estão lá. Na verdade, eu não me lembro agora se o do Dempsey, o Steve Blanc, tá? Eu acho que tá, mano. Mas, por exemplo, no Batman Can Asylum, no Arkham City, o Quincy Sharp, que é meio que o diretor do asilo, é o Takeo. E é bem fácil de perceber, porque a voz, tipo, é bem parecida, não é como se ele estivesse se esforçando pra deixar muito diferente. O Richtofen, no Arkham City, é o pinguim, então, tipo, você também percebe muito, mano. Você vê uma boa mistura de Richtofen Primes com Richtofen Ultimes na voz dele. O Nicolai Albany, que tem um sotaque mexicano, então você vê o Nicolai se fosse mexicano no Batman Can City, acho que no Batman Can Asylum ele também tá. E, puta, mano, eu só não lembro do Dempsey, mas eu tenho quase certeza que ele tá. Se ele não tá em um dos vilões principais ou de algum personagem principal, ele tá nos capanga, mano. Porque, por exemplo, a voz do Richtofen, que é o Nolan North, ele, além de fazer o pinguim, que eu falei, ele também faz, tipo, um milhão de capanga no Arkham Island e no Arkham City, velho. Então você ouve ele toda hora. Mas aí eles foram chamados pra fazer os personagens aqui. E outra coisa engraçada, o cara que é o Richtofen, o Nolan North, também é o Deadpool, também é o Nathan Drake, sim, pasme. Eles são caras muito grandes e, provavelmente, um dos papéis que mais marcou cada um deles foi os personagens dos zombies. Tanto que teve um puta vídeo de despedida deles, quando eles abandonaram os papéis dos personagens, né, no fim do BO4, na Tag der Totem. Eles fizeram um vídeo de meia hora falando sobre essa história toda. E eu cheguei a legendar metade dessa entrevista, mas eu não legendei ela inteira por motivos de... Mas eu legendei ela inteira sim, eu só não postei a segunda parte, porque faltou um restinho e eu tava ocupado com alguma coisa, aí eu perdi o arquivo e aí é foda. Mas é muito legal o carinho que essa rapaziada tem, mano. Tipo, dá pra perceber, pelo jeito que eles falam, que eles não fizeram, tipo, só um job. Eles realmente gostaram, eles gostam de tratar os fãs bem, eles fazem umas graças quando eles estão em eventos, assim, de game. É muito legal esse carinho, mano. Lá fora tem muito essa cultura de, tipo, porra, fiz um job, mano. Isso impacta a vida das pessoas, então faço questão de, tipo, tratar bem essas pessoas e, tipo, me envolver na comunidade. No Brasil não tem tanta essa cultura, então você vê bem menos dublador. É que também dublador não é exatamente o personagem. O personagem é a voz original lá dos Estados Unidos, e aí o dublador é o cara que adaptou a voz pro português. Então não tem como ele ter o mesmo nível de carinho, né, vamos falar assim. Mas dá pra ter um carinho também. Você vê muitos dubladores tendo um puta carinho, tipo Wendell Bezerra com Goku, por exemplo. Ele não é a voz original, mas ele, tipo, mano, ele abraça pra caralho, tá ligado? Mas é porque Dragon Ball é bem maior também, né, do que coisas mais simples como uns zombies, ou como fazer uma voz em alguma campanha de COD, por exemplo, no Brasil. Eu já fiz um vídeo muitos anos atrás falando sobre os dubladores, falando não, mostrando os dubladores dos zombies. Na verdade, naquela época, eu não tinha lançado nem o BO4 ainda, então eu fiz com os do BO3, do BO2, e, é, do BO1 não tem dublagem, né, então é BO2 e BO3, a parte dos zombies. É legal, mano, uma pessoa que talvez vocês conheçam é o dublador do Weasel, que ele é o Fred Mascarenhas, né, que é aquele que apareceu várias vezes, eu não sei se ele aparece ainda no canal dos Irmãos Castro lá, tá ligado? Aquele, é, tente não rir, é, 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 UTC, é, não. Puta, eu não lembro, é alguma coisa de piadas, mano, que eles têm que contar piada e não pode rir, tá ligado? E o Fred Mascarenhas apareceu várias vezes, e ele é o cara do Weasel, mano, é o cara que fez a voz do Weasel. E você percebe fácil, porque é a voz dele, tá ligado mesmo? Ele não, pra fazer a voz do Weasel, ele não mudou muita coisa, nem nada. Então é muito maneiro, eu adorava, na verdade, um dos meus atrativos pra assistir esse negócio das piadas dos Irmãos Castro, foi justamente a voz dele, mano. Tipo, é como se eu estivesse vendo o Weasel participando num programa de comédia, tá ligado? Ah, mano, foi até olhar se eu tava gravando agora, mano, porque é foda. Tá bem que eu tô, velho, obrigado. Olha a musiquinha. Mano, se você me falar que isso aqui não é creepy, você, velho, você é louco. Eu acho que os zombies têm uma beleza em ser um modinho secundário no cantinho dele, parece que eles estão querendo expandir cada vez mais. Por exemplo, você vê um mapa assim, eu consigo imaginar totalmente um apocalipse zumbi numa situação assim, sabe? Tipo, um episódio de The Walking Dead em Verhooked. Coisa que com o tempo foi ficando um pouco diferente. Ao invés de ser uma coisa mais realista, uma pegada mais assim que nem a gente tá vendo, a gente começou a ver umas coisas mais viajadas, sabe? E eu não digo nem em questão da história, eu falo mais nas localidades. Virou menos um apocalipse e mais um jogo de aventura, os zombies. O que não é ruim, na verdade é uma evolução meio natural, né? Não tem muito o que fazer. Mas que eu sinto falta dessa sensação de apocalipse, de The Walking Dead da vida, eu sinto, mano. BO1 e BO2 fizeram muito bem nesse sentido, né? Eu não vou falar World of War. Na verdade, World of War também, né? Que nem a gente tá agora. Mas eu não incluiria World of War porque os mapas do World of War estão no BO1 e o BO1 tem um estilo gráfico muito parecido com o World of War, até porque eles usam o mesmo motor gráfico, se eu não me engano, que é a IW3, eu acho. Não, não vai matar, não. Ainda tá na hora de eu pegar um Jaguar, não. Agradecer, muito bom, na verdade. Esse mapa tem os Sprinter, mano, que é basicamente, sabe... Ai, nossa, não pegou o Kabum, nem fudendo. Meu! Ah, legal! O Kabum não mata instantanamente. Venham, desgraçados, venham! Lembro que se você interagir aqui, tem uma serrinha que faz barulho. Será que no World of War funciona? Não, aqui não tem, aqui não tem. Mas ou é no BO3, ou é no BO1, ou nos dois, talvez, tem uma serrinha que se você interagir aqui, faz o barulho da serrinha. Agora, uma coisa que eu acho super maneira, tipo, bem bobo, mas maneiraça é quando você bate na máquina de perk, ela faz esse barulho, ó. Você batendo nela. Muito foda. Isso aqui que eu nunca reparei, cara. Será que é só o World of War? Tem um bagulho aqui que é da energia, eu acho. Daí deve ligar até a sala da energia, se pá, ó. Vem aqui. Olha, daí tem um fiozinho que liga. Ó, é isso mesmo, mano. Que maneiro, cara. Nunca vi... Mano, será que você quis cruzar o World of War ou é o que eu nunca percebi? Amigo! Ah, mano, mas não foi pra... Muito maneiro que eles criaram também os Demônio Canal, não sei se é, a partir daqui, né? Que é quando você pega um drop e daí alguém fala InstaKill. E aí, dependendo de quem tá controlando os zumbis, a voz é diferente, né? Isso foi um pouco abandonado ali do BO4 pra cá. Eles chegam a falar que às vezes conta, às vezes não conta, a questão da cor dos olhos. Daí a gente também pode acreditar que às vezes o Demônio Canal ser conta, às vezes não. Às vezes é importante, às vezes é só pra falar o drop mesmo e ter uma voz diferente. Mas foi aqui que eles introduziram. E, na verdade, é bem fascinante, pelo menos do meu ponto de vista, que eles têm introduzido uma coisa tão importante da história, mesmo que não tenha explicação na história nesse ponto do desenvolvimento dos zumbis. Tão cedo, mano. Tipo, no segundo mapa dos zumbis já tinha Demônio Canal, você já tinha alguém falando Winsta Kill e já era uma menina, tá ligado? Já era a Samanta. Inclusive, a Samanta já tem voz dela, já tem coisa dela desde World at War. Então, a Julie Nathanson, que é a voz do original, a voice actress da Samanta, está desde World at War até hoje no Cold War. Então, ela faz a Samanta adulta, mas ela também fez a Samanta criança nessa época. Então, mano, e, cara, se isso não é foda, eu não sei o que é. Ah, Milzinho, ontem que comprar, de novo, né? Pela quarta vez, contando a vez que eu não tava gravando, mano, não importa, mano, tá sendo um prazer. Jogar isso aqui não é nem revisitar, né? Jogar mesmo o bagulho que eu joguei tão pouco é bem legal. Não é um sacrifício, é bem divertido. Ai! Mas chamo que é, assim, inútil pra mim no momento, mas tudo bem. Bom que aqui não tem devoltapa, cara. Pelo menos deve ser muito raro, porque eu não senti até agora. Vou dar aqui MP40. Mas como eu tava falando, esse mapa é muito mais uma sensação de apocalipse e sobrevivência, assim como os outros do World at War e até mesmo alguns do Black Ops 1, não todos, mas a maioria do Black Ops 1. é muito mais presente no Zombies, na parte ali, principalmente do BO3 e do BO4. Uma coisa que eu queria até elogiar o último mapa do Cold War, na questão do setup, do cenário, me lembrou bastante os mapas do World at War, do BO1, bem apocalíptico mesmo, tudo destruído, apertado, mas com algumas áreas um pouco mais abertas, mas, assim, majoritariamente um lugar apertado e que não é qualquer lugar do mapa que você vai poder rodar e ficar tranquilo. Sendo que aí a única diferença, né, que a gente podia traçar entre um World at War e um BO1 e esse mapa é que lá a gente tem a vantagem do escudo, na onda é o weapon super forte, tem um monte de perk, né. Uma coisa, por exemplo, que eles já acertaram, não falando que seria pior se tivesse isso, mas como não tem Gabogun, a gente não tem mais uma vantagem pra essa questão do mapa ser apertado. Se a gente tivesse Gabogun no Cold War, eu podia falar o mapa é apertado, mas, ó, me prendi aqui e eu só apertar pra cima que eu teleporto pro lugar mais aberto do mapa. Mas não tem Gabogun no Cold War, então isso acabou sendo, na minha opinião, um ponto positivo e, na minha opinião, um próprio pra eles também por terem conseguido tirar uma coisa que, tipo assim, os zombies ali pro BO3, eu não imaginaria que eles iam tirar, eu achava que ia ser pra sempre que ia ter a Gabogun e conseguiram tirar e, tipo, sem fazer da gente sentir muita falta no Cold War, sinceramente. Na verdade, eu não vi ninguém que falou que sentiu falta das Gaboguns, apesar de que elas foram uma coisa legal no BO3. No BO4 elas também existiram, mas de um jeito diferente, que eu acho que foi bem pior do que o jeito que eles criaram pro BO3, que são os Elixirs, né. E aqui a gente tá só no bom e velho zombies que o foco é matar... Ai, nossa, nem fudendo. Beleza, obrigado, acabo um, tamo junto. Onde eu ia chegar mais cedo é que aqui nesse mapa a gente tem os Sprinters, mano. O que que são os Sprinters? Sabe os zumbis da Transit? Aquele que corre atrás do ônibus. Então, é aquilo, só que ele corre atrás de você. Eu não sei o que eu tô vendo nessas portas, sendo que eu queria pegar só o Juggernaut. Inclusive, abrir essa porta não é exatamente a melhor das escolhas, né, porque aí a gente pode ficar preso mais fácil, mas tudo bem. Vamos juntar 2.500 e vier um Double Punch desumilde, hein. Eu não sei a partir de que round vem os zumbis e Sprinters, mas na partida que não tava gravando, né, aquilo pode ser que não seja o Sprinter e Sprinter que falam, né, mas aquilo lá tava correndo pra caralho. Se tiver um mais rápido que aquilo, vai tomar no cu. Esse efeito de água é simplesmente sensacional, mano. É que, tipo, é um bagulho que não tem no Cold War. Eu não sei porquê, mano. No Cold War, a água já atravessa, velho. Por quê, Treyarch? Por quê? Tão legal, mano. Tipo, ninguém faz isso, mas é tão legal quando faz. Aquele nível de detalhe que não precisava ter, mas tem aqui o bagulho da música, né, aqui nas privadas. Eu só não lembro como faz, mas... Opa, dei descarga. Acho que é assim. Se a gente der mais descargas... Vai começar a música? Será que é três descargas? É isso? Ah, porra. Ah, porra, ganhei ponto? Ouvi um barulho de ponto, mano. Ah, começou! É isso mesmo, mano. Ai, que legal. Ué, não liguei... Não liguei energia até agora, mano. Que animal. Ai, musiquinha da Verrute. Por favor, coma meu cu e cu da minha família, velho. O La Bair For That Man é muito boa, cara. Mano, que época boa dos homens. É só ligar essa música que eu já vou ficar todo emotivo agora, velho. Puta que pariu. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, eu vou até deixar ela tocando pra vocês, mano. Eu não costumo, né, mano? Eu costumo, tipo, tirar a música na edição. Mas foda-se, velho. Essa música é muito boa pra ser tirada. Assim, não é à toa que eu uso essa música pra caralho no canal até hoje, mano. Ela é simplesmente top músicas dos zombies. E foda-se. Assim, sabe o que é top também, mano? Sobrevivei. Eu tô ficando sem munição. Fudeu! Fudeu demais. Morri. Fui de beise, mano. Mas assim, mano. Fui de beise, mas valeu a pena, velho. Valeu a pena. Se é pra ouvir essa música gostosa.